E um vídeo amador divulgado nesse final de semana mostra o momento após a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia. O avião foi abatido em pleno trajeto. Pessoas correm em direção aos destroços. Homens carregam baldes de água na tentativa de apagar o incêndio. A queda do voo MH17 aconteceu há quatro meses, em 17 de julho. O avião, com 298 pessoas a bordo, ia de Amsterdã para Kuala Lumpur, quando foi abatido por um míssil. O governo da Ucrânia responsabiliza grupos separatistas apoiados por Moscou. Já a Rússia afirma que as autoridades ucranianas derrubaram a aeronave. As investigações ainda estão em andamento. Nessa semana, por conta da aproximação do inverno, os destroços começaram a ser levados para um galpão. Com a movimentação, os peritos esperam encontrar os corpos de nove vítimas, que ainda não foram localizados.